Bom dia! Estou aqui em Homestead no autódromo de Miami A gente teve uma operação de autódromo a gente veio para o autódromo de FIBIR conhecido com o Moroso, de acordo com o Fabrício acabou de me corrigir então a gente não está em Homestead essa vez mas com certeza eu vou voltar para andar também no autódromo de Homestead mas a magia aqui é a mesma o clima é o mesmo galera de moto aqui acelerando e daqui a pouquinho eu vou entrar na pista é isso aí, vamos ver! Pega a motinha você pode mostrar eu vou te mostrar vamos lá para a primeira entrada estou bem ansioso uma pista totalmente nova moto diferente do que eu estou acostumado então eu vou dar umas 4, 5 voltas aí para me familiarizar um pouco depois vamos começar a acelerar eu vou te mostrar 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 nossa senhora nossa senhora cara, primeira impressão demais tanto da moto quanto do autódromo meu Deus depois eu vou ter que falar mais porque agora eu estou em êxtase eu vou te mostrar não tem atenção eu vou te mostrar